Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da repercussão do falecimento da cantora e compositora Rita de Cássia no meio do forró Muitos cantores que tinham a mesma como referência acabaram se pronunciando Afinal foi algo assim que pegou diversas pessoas de surpresa Mas antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui O seu like é super importante para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo E compartilhar ele para mais pessoas Enfim, como vocês vêm acompanhando o noticiário nessas últimas horas Sabe que a cantora e compositora Rita de Cássia acabou falecendo Uma notícia que pegou diversas pessoas de surpresa Inclusive eu não esperava algo assim Afinal, porque nos últimos dias nós acabamos que perdemos o rei do futebol, Pelé E as pessoas não estavam meio que prontas para assimilar duas notícias super ruins No terceiro dia do ano, então assim foi algo muito triste E diversos cantores se pronunciaram E eu vou mostrar aqui para vocês Rita de Cássia que ficou bastante conhecida na década de 1990 Por compor diversas músicas que ultrapassaram geração Músicas como Meu Vaqueiro, Meu Peão e Saga de um Vaqueiro A música Saga de um Vaqueiro interpretada pela banda Mastruz com Leite Fez um grande sucesso e faz até os dias atuais Eu acredito que seja uma música que vende shows para a banda até o presente momento Eu lembro, acho que a maioria das pessoas que acompanham aqui sabe que eu sou da Roça Lá na Roça onde eu morava não tinha energia Então só tinha aquele rádio a pilha E a cerca de 4 horas da manhã até 7 horas tinha um programa de rádio Que chamava Canta Viola, velho, na Bahia E, poxa, era todos os dias tocava a música Saga de um Vaqueiro É tanto que eu aprendi a cantar a música todinha, velho A música é bastante grande, acho que tem cerca de 8 minutos 8 minutos e 30 segundos Mas, enfim, rapaziada, é aí Rita de Castro Ela fez história na parte da composição E intérprete também na música nordestina E como eu falei, muitos cantores como o Xande Avião Wesley Safadão, Daniel Dial, Silvani Aquino E outros da nova geração como o João Gomes, Natan Eles acabaram que se pronunciaram Mas antes mesmo, eu gostaria de mostrar aqui pra vocês um trechinho De uma pequena reportagem que saiu lá no site do G1 Que faz parte da Rede Globo Eles destacando essa perda que o forró teve nessa última terça-feira Morre Rita de Castro, compositora de Meu Vaqueiro, Meu Peão E Saga de um Vaqueiro A cantora e compositora de forró Rita de Castro Morreu nessa terça-feira 3 em Fortaleza Rita estava internada em um hospital Particular da capital cearense Desde o dia 1º de janeiro Onde recebia tratamento contra uma fibrose pulmonar Rita de Castro é conhecida como uma das principais compositoras do forró Tendo suas músicas gravadas por bandas e artistas Como Mastros com Leite, Aviões do Forró e Frank Aguiar São delas composições como Meu Vaqueiro, Meu Peão Saga de um Vaqueiro e Jeito de Amar Nas últimas postagens nas redes sociais A cantora desejou Feliz Ano Novo No hospital onde estava internada E falava com a voz fraca Em consequência da doença Pois é rapaziada, foi isso aí Que o G1, dos principais Rede Globo Acabou destacando aí sobre Rita de Castro Uma das maiores compositoras do nosso forró Eu ousa falar que Rita de Castro É a maior compositora do forró Ela que tinha mais de 500 composições Então assim, uma pessoa que fez história E seu legado nunca vai ser esquecido E aqui pra vocês Eu vou ler alguns dos comentários De alguns forrozeiros Que acabaram lamentando em suas redes sociais E aqui rapaziada Uma das cantoras que acabou se pronunciando Foi Gil Mendes Você vai ser sempre nossa poetisa E o nosso forró Uma grande força Um grande nome e uma grande voz Que honra poder ter te conhecido pessoalmente Sentindo teu cheiro Sempre muito cheirosa Cantar suas canções Queria que no céu tivesse uma janelinha Pra gente poder ver os grandes encontros Que por lá estão acontecendo Imagino quando você é Denise E em contrário para fazer poesia Quanta coisa linda vai sair Obrigado por tudo que fizeste Pelo nosso forró Pelos espaços que você abriu para nós mulheres E nesse nosso mercado Que se hoje não é fácil Imagina quando você começou E obrigado principalmente Por todo amor e carinho Que sempre me tratou Que bom Que pude te falar tudo isso Em vida Descanse em paz e grandona Dói muito dizer isso Mas seu pulmão Agora não vai estar Mais cansado Que Deus e Nossa Senhora Te receba Eterna Rita de Cássia Foi isso aí que o Gil Mendes Acabou falando E algo muito interessante Que eu achei que ela falou É que com certeza Rita de Cássia Abriu as portas Para muitas mulheres No forró Acredito que naquela época Em que ela começou Existia muito preconceito Pro lado das mulheres Cantarem forró Compô e tudo mais Então assim Ela quebrou muita barreira E hoje o forró É claro Ainda é muito difícil Mas acredito que as mulheres Ocuparam um bom espaço Ainda falta muito Para ser ocupado Mas já está no caminho certo Outro cantor Que acabou se pronunciando também Foi Natan Como é doloroso Esse sentimento De perder alguém tão especial É importante para todos nós Uma honra ter vivido tantas composições E tanto que você fez Para a música E para o nosso forró Rita Descanse em paz Foi isso aí que o cantor Natan Acabou falando Outro cantor Que também acabou se pronunciando Foi Francis Lopes Um dos grandes nomes também Do forró O Brasil fica Sem a maior compositora Do forró De todos os tempos Rita de Cássia Nosso sentimento Para toda a família João Gomes também Ele acabou publicando Um vídeo Cantando uma das músicas De Rita de Cássia E colocando assim De grandes canções Que marcaram O nosso forró Agradece a Rita de Cássia Por enriquecer E escrever Uma grande parte Do nosso forró Gratidão poetiza Para sempre Em nossos corações Vou pedir licença Para contar A minha história Como um vaqueiro Tem suas perdas E suas glórias Mesmo sendo forte O coração É um menino Que ama e chora Por dentro E segue Seu destino Outro cantor Também que se pronunciou Postou um vídeo Cantando ao lado dela Foi chão de avião Quando a chega A noite Vento bate No meu rosto Saudade vem Minha poetisa Rita de Cássia O forró Está de luto Você será Eterna Em nossos corações E aqui também Mário Fernandes Acabou se pronunciando E deixando um texto Também falando assim Meu Deus Rita Você foi exemplo Como ser humano Ajudando tantos compositores E foi inspiração também Com suas letras lindas Minha conterrânea Você vai fazer muita falta Se puder Dê um abraço Aí na sua amiga Loirinha Por vir E diga que Estou morrendo De saudades dela E agora Vou sentir saudades De você Também Foi isso aí Que Mário Fernandes Acabou deixando Lá para Rita de Cássia Ó Daniel Dial Por exemplo Falou assim Hoje meu coração Entra de luto A nossa nação forrozeira Pede uma das grandes cantoras Como eu sempre digo Não só cantora Não só uma simples poetisa Mas uma escriba Como compositora Única Admiração Que sempre tive Rita de Cássia Que o nosso Deus Conforte Os corações Dos familiares Dessa grande escriba Que estará Sempre em nossos corações Descansa em paz Minha irmã Rita de Cássia Foi isso aí Que Daniel Dial Acabou deixando Lá em suas redes sociais Outra pessoa Também Que deixou um texto Foi Silvânia Aquino Um dos grandes nomes Do forró Falou assim É com imensa tristeza Que recebo a notícia Do falecimento De Rita de Cássia É mais uma perda Inreparável Para o forró O Nordeste E a música Lamenta muito E deixo aqui Meus mais sinceros Sentimentos Aos familiares Amigos E fãs Força E luz Para todos Foi isso aí Que Silvânia Aquino Acabou deixando Então assim Sem sombra de dúvidas Rita de Cássia Abriu porta Para muitas mulheres E inspirou Muitas na Na parte da composição E também Para ser intérprete E aquilo que eu falei Que Deus conforte O coração De todos os amigos Familiares E fãs De Rita de Cássia Enfim rapaziada Esse é o vídeo de hoje Para vocês Falando um pouco Sobre essa Grande compositora Que nos deixou Nessa última Testa-feira 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 Obrigado.